Quero voltar ao primeiro amor E resgatar tudo aquilo que de mim ficou Pelo meio do caminho Nem sempre é tão fácil acreditar Mas você insiste em mim, me chama E quando eu ouço a sua voz Eu quero voltar E não importa o que vão falar de mim E não importa se alguém quer duvidar Porque sei que nosso encontro foi real Eu quero voltar Porque sei que tu me amas mesmo assim E quando dobro os meus joelhos pra orar Face a face tu me dizes quem eu sou Nem sempre é tão fácil acreditar Mas você insiste em mim, me chama E quando eu ouço a sua voz Eu quero voltar E não importa o que vão falar de mim E não importa se alguém quer duvidar Porque sei que nosso encontro foi real Eu quero voltar Eu quero voltar Porque sei que tu me amas mesmo assim E quando dobro os meus joelhos pra orar E quando dobro os meus joelhos pra orar Face a face tu me dizes quem eu sou Sempre é tão fácil acreditar Mas você insiste em mim, me chama E quando eu ouço a sua voz E quando eu ouço a sua voz